Olá, professores! Como estão vocês hoje? Bem-vindos de volta a mais uma aula do professor Edivaldo, do Colégio Médico Língua e Inglês. Hoje nós vamos estudar as prepositions of place. Então, as preposições de lugar. Abra o seu livro na página 182. Então, nós iremos revisar. Além disso, nós iremos estudar as preposições. No livro, o professor vai logo explicar, que a questão alternativa C pede para você fazer o quê? There are four students next to the school. Então, tem quatro estudantes ao lado da escola. É pronto desenhado. There is a dog between the bike and the flower. and the flower. Então, há um cachorro entre uma bike e flores. E as flores. A próxima aqui abaixo, faça quatro sentenças, né? Quatro frases. E os there is, é para você usar there is, ou there are, usando as preposições de lugar de acordo com sua sala. Então, você vai colocar, há uma mesa em frente, e quadro. Vocês irão descrever quatro. Coloquem todos em inglês. Colocando todos em inglês. Aqui abaixo, nós temos os places. Os lugares que nós estudamos. Então, alguns lugares que nós estudamos. Place in the Seer. Lugares na nossa cidade. A bank, a bookshop, a café, a church, department store, a drugstore, a fast food restaurant, a hospital, a lake, a movie theater, a park, a restaurant, a school, a shopping center, a estádio, a subway station, a supermarket, a tower, a toy shop, a toy shop, a zoo, e an amusing park. Aqui abaixo, nós temos algumas preposições. Vocês também podem revisar em casa as preposições. Next to, ao lado, em for off. Em frente, between, entre, behind, atrás, oposto, oposto. Singular, você usa there is. No plural, there are, significa ou existe. Então, há alguma coisa, você coloca there is no singular e there are no plural. Outra coisa que o professor vai revisar são as preposições. Então, eu vou colocar aqui só para vocês. É só uma atividade oral. Preposition. Aqui tem várias preposições que nós estudamos, mas nós vamos estudar algumas. Observe essa frase, essa pergunta. Where is the fiddle? Onde está o fiddle? O fiddle está? Dog house. Ele está dentro da casa. Como é dentro em inglês? In the dog house. O próximo. Where is the house? Onde está a casa? The house está on the hill. Então, a casa está sobre a ilha. No próximo. Where is the elephant? Onde está o elefante? O elefante. The elephant is? Está abaixo de quê? Under the question mark. Do ponto de interrogação. Então, essa é uma revisão do nosso conteúdo. Aqui tem alguns exemplos. Outros tipos de preposições. Então, um abração para você. The end. Good job. Bom trabalho. Responda as questões. Na página 182. Um abraço. See you later. Bye bye. E aí E aí Obrigado.